Olá meninas e meninos aqui do canal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Então gente, primeiro quero dizer que estou muito feliz de você estar aqui e se você chegou aqui, não porque, você vai adorar o vídeo de hoje. Para você que tem bebê, eu venho falar dessa vinha aqui, Baby Dove PH, neutro, sem lágrimas, condicionador, shampoo e o sabonete. O sabonete já está bem acabando ali, mas já tem outro para a gente comprar reserva. Vamos falar primeiro do sabonete. Nele vem essa embalagem aqui que é bonitinha, linda. E está escrito assim, sabonete líquido da cabeça aos pés, glicerina. Hidratação glicerinada com nutrientes de origem natural, criados sem corantes, hipoalérgico, do hélgico 200ml. Então gente, eu usei aquele outro sabonete de bebê que vocês sabem. E depois eu até vou fazer uma resenha sobre ele também. E depois eu comprei quatro desses daqui. Se vocês foram vendo meus vídeos anteriores, eu comprei pelo Mercado Livre. Comprei o kit porque o preço estava ótimo. E o que eu acho desses sabonetes aqui? Eu gosto muito dele. Todo banho do João Miguel, eu tenho usado ele. porque eu acho que ele deixa o bebê bem cheirosinho, dá bastante espuminha, que eu gosto. Eu, particularmente, amo. O aspecto dele é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó. Fiz até uma alba. Ó. Esse aspecto dele. Vou botar um pouquinho para vocês verem como... Ele é grossinho. É. Ele é bem grossinho. E é muito, muito cheiroso. É uma pena que aí não dá para vocês sentirem o cheiro. Então, eu super indico. Não deu alergia no meu bebê. E atrás está escrito assim. O sabonete líquido da cabeça aos pés. Glicerina. Hidratação glicerinada. É feito com nutrientes de origem natural e tem pH neutro. Foi desenvolvido especialmente para ajudar a pele a reter sua hidratação natural. Deixando a pele do bebê macia e nutrida. Entendeu? Nossa delicada fórmula tem pH neutro, hipoalérgica e sem lágrimas. Mas comprovadamente minimiza os riscos de alergia com o perfume desenvolvido para a pele delicada do bebê. Eu estou usando no meu bebê desde o primeiro mês. Tá? É bem bacana esse sabonete. Agora, eu vou falar do shampoo. Também estou usando o shampoo para todos que conhecem já e o canal sabem que o João Miguel não tem muito cabelo. O cabelinho dele caiu, né? Que é comum do cabelinho do bebê cair. E agora que já está nascendo os outros permanentes, eu estou sempre usando esse shampoozinho aqui também da Dove. E é muito, muito, muito cheirosinho. Uma delícia também. Eu super indico. E nele vem escrito Baby Dove, shampoo de glicerina, hidratação glicerinada, mantém o couro cabeludo do bebê hidratado com nutrientes de origem natural, criado sem corantes artificiais, hipoalérgico, 200ml. Tá dizendo aqui também, pH neutro, sem lágrimas, ó. Tá escrito aqui. Tem um selinho. E a embalagem dele também é bem bonitinha, a estética dele. Eu gosto bastante. Comprei também pelo Mercado Livre, tá? Aproveitando, estou fazendo a propaganda aí do Mercado Livre. E atrás vem escrito, testado por dermatologista, oftalmologista e pediatra. O shampoo de glicerina, hidratação glicerinada, é feito com nutrientes de origem natural e tem pH neutro. Ajuda a recompor a nutrição essencial da pele do bebê. Deixando o couro cabeludo do seu bebê hidratado, seu cabelo macio e com aspecto saudável. Então é isso. Também não é muito diferente do que está escrito no outro, mas tem uma diferença. Aí vem assim, atrás. Tá até com selo aqui. Super indico, gente. E aqui, vamos falar por último do condicionador. O condicionador deixa o cabelo macio e cheirosinho também. O João Miguel tem pouco cabelo, mas eu também faço questão de usar o shampoo e o condicionador. Já para o cabelo dele, já crescer hidratadinho e saudável, né, gente? Então eu já uso. Uso pouco, mas dá para ver, ó. Tá aqui. Tá vendo? Vou fazer a marquinha aqui, ó. Eu uso pouco, mas eu sempre gosto de usar nele. O condicionador não dá para ver, porque ele é um vidrinho branquinho também, bonitinho. Muito bonitinho. Eu tenho pena de jogar a embalagem fora, gente. Se eu já acredito, eu fico pensando o que eu posso colocar, porque é muito bonitinho. Aí na frente vem escrito, novo Baby Dove, pH neutro, sem lágrimas, igual os outros. Condicionador de glicerina, hidratação glicerinada, hidrata o couro cabeludo e condiciona o cabelo. Criado sem corantes artificiais e poléptico 200ml. Atrás vem escrito assim, o condicionador de glicerinada tem pH neutro para a pele do bebê. Ajuda delicadamente a repor a hidratação do couro cabeludo, na medida em que condiciona suavemente o cabelo do bebê. Deixa o cabelo macio, delicadamente perfumado e fácil de pentear. Nossa delicada fórmula tem pH neutro, é hipoalérgica, sem lágrimas, comprovada, minimiza os riscos de alergia com perfume desenvolvido para a delicada pele do bebê. Testado dermatologicamente por dermatologista, oftalmologista e pediatria. Viu gente? Então o que eu posso falar? Ele é assim ó, não sei se vocês verem, ele é branquinho ó, o condicionador costuma ter esse aspecto aqui. É um cheirinho muito bom e como disse ali, é um cheirinho suave tá gente? É um cheirinho, não fica aquele cheiro forte no bebê não. É um cheirinho bem gostosinho, mas suave. Quando dá aquele cheirinho assim pelo bebezinho, você sente o perfumezinho suave, né? Por que que eu escolhi esse? Eu escolhi esse por ele ser de glicerina. Quando ele nasceu, eu usei bastante coisa de glicerina, então eu quis esses daqui também. No meu outro filho eu usei do azulzinho. E depois que terminar esses aí, eu vou trocar pra experimentar também. Eu usei também no meu filho, no meu João Miguel, aquele outro. Que depois eu faço a resenha pra vocês. Então gente, assim no meu ponto de vista, o valor é muito bom, tá? Esse valor que eu paguei que foi bem baratinho. Bom, o shampoo, o condicionador e o sabonete também é muito bom. Então eu super indico pra vocês. Meu bebê não teve nenhum tipo de alergia. Ele já tá usando bastante. E vocês vão ver aí no videozinho que eu deixei do João Miguel usando. Que ele dá espuminha, sabe? Ele dá bastante espuminha. O que eu gosto muito. Porque eu não gosto daquele sabonete que a gente passa, assim. Do shampoo que a gente passa. E não parece que não passou nada. Então eu resolvi fazer essa resenha com vocês aí. Tá bom? E se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like aí. Pra me ajudar, pra tudo indicar o meu vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva que vai ter mais resenha, mais videozinho lá de rotina e tudo mais. Então, pra você não perder nenhum vídeo, também não esqueça de ativar o sininho. E obrigado por você que está aqui até o final. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.